Os primeiros hotéis que foram certificados pelo novo sistema de classificação adotado pelo Ministério do Turismo receberam hoje as placas de identificação. 19 hotéis em todo o país tiveram reconhecimento. O processo de sistema de classificação teve início no ano passado. Hotéis e pousadas se cadastraram indicando a categoria que gostariam de se enquadrar. Foram vistoriados e aqueles que estavam dentro dos padrões estipulados pelo Ministério do Turismo receberam nesta terça-feira os certificados, que valem por três anos. Ao todo, 19 hotéis receberam placas de classificação. O Hotel Brasília Palace foi um deles. Inaugurado em 1958, tem 156 apartamentos. Recebeu classificação quatro estrelas do tipo hotel histórico. O Brasília Palace foi a primeira obra inaugurada em Brasília, antes do Palácio da Alvorada. É uma obra de Niemeyer com dois painéis do Atos Bulcão. E o hotel viveu muito da história da cidade. Por isso que nós decidimos nos classificar como um hotel histórico e não como um hotel convencional. As categorias vão até cinco estrelas e são escolhidas de acordo com as qualidades de infraestrutura, equipamentos e serviços oferecidos aos hóspedes. A novidade é que agora a avaliação dos estabelecimentos conta com a parceria do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O Inmetro não só apoiou tecnicamente a definição desses requisitos, como também por intermédio dos seus institutos estaduais de pesos e medidas, que compõem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, faz a verificação dos meios de hospedagem que concorrem a essa classificação. Na cerimônia de entrega dos certificados de classificação, o ministro do Turismo, Gastão Vieira, explicou que o novo sistema representa um marco para aumentar a competição no setor turístico. Já o desafio do Ministério do Turismo é trabalhar para baixar os custos. Nós já desoneramos a folha de salários, entrou na primeira linha de desoneração, entraram os hotéis e os resorts. Tem outras demandas dos hotéis que nós estamos, junto ao governo, trabalhando para atender. A partir daí, nós vamos sentar na mesa e ver como essas ações do governo, abrindo mão de receita, no caso da folha de pagamento, 240 milhões por ano, como isso repercute naquele que é o nosso maior desafio, baixar o custo do turismo do Brasil como um todo. Melhor para o turista, que agora pode escolher com clareza o serviço que quer comprar. O turista, na hora de escolher o seu produto de consumo, o seu hotel vai escolher pelo aquele que está classificado, logicamente, que vai ter uma garantia melhor, já que o mercado oferece tantos produtos, nós vamos ter um diferencial para quem se classificar o mais rápido possível. A nova classificação prevê sete grupos de hospedagem, hotel, flat, resort, hotel fazenda, hotel histórico e cama e café.